Música Gente, já vim aqui no Fit Dance Space de São Paulo Finalmente vim conhecer E eu acabei de entrar Olha, eu vi esse letreiro maravilhoso do Fit Dance Depois eu mostro pra vocês o que eu vim fazer aqui Mas eu não tenho certeza que vocês vão gostar Então vem comigo pra acompanhar Gente, eu vou falar pra vocês aqui Porque a Luara já está lá na concentração Vai rolar uma coreografia aqui Da música de lançamento da banda Nós Que no caso são os três noções aqui E as duas meninas estão no Fit Dance E a Luara é a terceira dançarina A semi-Fit Dancer Ela está de Fit Dancer hoje Então, logo mais eu mostro pra vocês Uns pedacinhos Música 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 lá tava o Dilu, minha mãe e ele, e aí eu também, né? E ele peidou tão fedido que eu falei que foi ele, foi ele, certeza, aí ele assim, se fosse eu falava, nossa, se fosse eu falava, chegou, quando eu fui embora, deixar ele, aí ele falou assim, eu assumo aquele peido, fui eu mesma, foi ele, gente, foi ele, deu o primeiro peido, e agora também a Laura deu outros milhões, mas gente, o meu não fede, o dele fede, essa é diferente. Não fede mesmo, gente, não sei que milagre é esse. É porque eu boto pra fora. Tô passando aqui pra avisar vocês que saiu foto nova lá no Fit Dance Space, desculpem o horário, né, já tá meio tarde, mas enfim, gente, a foto tá muito linda, vão lá curtir, comentem um emoji que tem a ver com a minha roupa, não sei, sejam criativos, é isso. Tchau, tchau.